Canal A História de Tudo apresenta Presidentes do Brasil José Linhares, 15º Presidente do Brasil Nascimento, juventude e família Filho do Coronel Francisco Alves Linhares e Josefa Felícia Caracas Nasceu no município de Baturité, Estado do Ceará, em 28 de janeiro de 1886 Fez o bacharelado em Ciências Jurídicas na Faculdade de Direito de São Paulo em 1908 Atuação presidencial Exerceu a presidência da República do Brasil por convocação das Forças Armadas, como presidente do Supremo Tribunal Federal, após a derrubada de Getúlio Vargas, de 29 de outubro de 1945 a 31 de janeiro de 1946 A administração de Linhares ficou marcada pela criação do Fundo Rodoviário Nacional, financiando os estados na construção de rodovias, e pelas polêmicas nomeações de parentes a cargos públicos. José Linhares governou o país por apenas três meses, até o presidente eleito assumir o posto no lugar dele, depois da presidência. Em 22 de agosto de 1955, foi agraciado com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo de Portugal. Morreu em 26 de janeiro de 1957, aos 70 anos, em Caxambu, Minas Gerais. Sabe algo mais, sobre a história de José Linhares? Conta para a gente nos comentários aí embaixo. Gostou do vídeo? Então, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Para conhecer mais histórias de tudo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Conheça nossos outros vídeos. Obrigada por assistir.